Gostar de Outro Eu não aceito falsidade e fingimento Mas nessa casa minha voz ainda manda Porém não dou ordens ao teu coração Pois coração é terra que ninguém anda É noite fria, não vou te jogar na rua Na mesma cama ainda vamos pernoitar Faço questão de usar tuas cobertas Pois no seu corpo não quero mais encostar Quando chegar perto do romper da aurora Faça o favor de sair sem acordar Pode ir embora junto com a estrela da alva E nesta casa não precisa mais voltar Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL